Olá meu povo, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Se você não é inscrito ainda se inscreva, caiu de paraquedas aqui Saiba que nesse canal você vê rotinas, coisas que acontecem aqui na minha vida Vlogs, passeio e muita diversão Então se inscreve, ativa as notificações aí pra sempre ficar acompanhando e a gente virar amigos Ok? Gente, muitas pessoas falando que o filme Doutor Estranho, no multiverso da loucura Tá muito top, muito maravilhoso Então vou assistir, né? O meu digníssimo noivo, né? Combinou aí já um dia pra gente ir, só que nesse dia não deu certo Então a gente tá indo lá e vamos ver se esse filme tá isso tudo que o pessoal fala, certo? Bora? E aí pessoal, bem vindos a mais um vlog Tô aqui no cinema Vou assistir filme do Doutor Estranho e vou levar vocês com o meu look Um short Esse é o meu look, um short preto, blusa preta O peso do talento Sonic 2 Animais Vendo filmes Gente, acabamos de assistir Doutor Estranho, o que você achou? Top Muito top, gente Venham assistir, muito top mesmo Aqui Tchau Muito top Tchau 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 E aí meu povo Gente já assistimos o filme De certo Já outros dias aí Vim finalizar esse vídeo Aqui pra você Desse passeio, desse filme Rapaz Vocês tinham razão Filme top, maravilhoso Gente, amei, gostei muito do filme Não apenas por causa Do Doutor Estranho Não apenas por causa dos heróis Que aparecem, certo Mas porque o filme Em si trata de algo que eu Amo muito conversar Quem me conhece sabe que são coisas Que eu gosto muito de conversar Que é sobre teorias Universos, galáxias Então gente Gente, eu amei Amei, amei, amei Amei o filme Você que ainda não assistiu Corre pra assistir Gente, tá muito O filme Muito top o filme Doutor Estranho No Multiverso da Loucura Gente, amei muito Amei muito Gente, eu sei que Algumas pessoas que me acompanham Que estavam esperando Que eu desse spoiler Gente, eu não vou dar spoiler Porque o filme tá muito massa Então vale a pena você Ir e assistir Saber tudo que acontece Pessoalmente Tá certo? Então Até o próximo vídeo Me indiquem mais coisas aí Pra gente fazer Tá certo? E até o próximo Tchau Tchau Tchau